Cidade da Manga, Tapira, olha aí, olha a manga, olha, deve pegar umas para não levar, olha o tamanho desse aqui, mas vai pegar, olha o carro, olha a manga. Amor, ele sempre jogou, amor, desse tanto, eu lembro, amor, olha o gás, 82, 74, 82, é só lá que é caro, né, amor, é só lá. Aqui, onde era o gás inteiro gosta de falar, amor? É, 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 é o caro do verde, e o 64. Ele deu 110 reais para o Alex, ele vai comprar alguma coisa aí para ele, 10 reais e 100 reais para o Alex embroquear o celular. Achei pra cima, amor, é, é, eu subi ali na avenida ali. O cheiro dele, que ele é da avenida. Gira, entrando Nova Olímpia, Douradinha Então eu vou lá na loteira que você vai filmando ali o tudo A loteira A loteira Onde é a loterica? Onde é a loterica? Onde é a loterica? Onde é a loteira? Não sei por 5 Fugiu Fizeram bagunça aí também A loterica Não vai sair Não vai sair não Não vai sair não É assim pra não É na outra Sinal que ele não é daqui né amor, é que estava interditado né Sinal que ele não é daqui né, é daqui 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 Olha lá Isso aqui A porta Não Ali não posso entender ... ... O aviso é achado ... Cadê o aviso lá na ponta? A cidade ainda está acordando, amor O Alex fica ali e eu só amanhã